Olá! Você conhece o Mapa da Cultura? Ele é um espaço para integrar e dar visibilidade aos agentes culturais e a principal plataforma de editais do Ministério da Cultura. Você pode acessá-lo através do site mapas.cultura.gov.br. O link com acesso direto ficará disponível na descrição. Essa tela azul ficará disponível assim que a página estiver carregada. Clique em Entrar no ícone de cadeado que fica na barra superior do site. Você será direcionado para o site id.cultura.gov.br, que também terá um link disponível na descrição. O cadastro no site do Mapa da Cultura está condicionado ao cadastro no ID Cultura. Portanto, é necessário que você siga passos seguintes. Clique em Cadastre-se para criar o seu login. Preencha as informações de primeiro nome, sobrenome e e-mail. Crie uma senha com pelo menos oito caracteres e não se esqueça de confirmá-la. Se você concordar com a privacidade e o termo de uso, clique em Criar Conta. Em seguida, você receberá um e-mail para a confirmação do cadastro. Não se esqueça de confirmar, pois a sua conta poderá ser removida caso essa confirmação não seja realizada. Se ainda não recebeu o e-mail, clique em Reenviar e-mail. É nesse momento que o seu cadastro no ID Cultura ficará relacionado ao site do Mapa da Cultura. Portanto, deixe as opções de Informações e Permissões marcadas e clique em Autorizar. Para finalizar, é necessário preencher algumas informações obrigatórias no seu perfil. Elas estão marcadas em um asterisco vermelho. Primeiro, escolha um tipo de agente. Para participar de digitais, é necessário que seu agente seja do tipo Individual. Confirme se você é um agente coletivo ou individual e clique em OK. Em seguida, escolha uma tipologia digitando a sua função no setor cultural. Várias opções irão aparecer quando você começar a digitar. As tipologias de agente individuais se baseiam na Classificação Brasileira de Ocupações, CBO. Para exemplificar, vamos escolher a tipologia Gestor Público. Selecione a sua área de atuação. Aqui, você pode colocar uma ou mais áreas. No nosso caso, vamos incluir Economia Criativa e Gestão Cultural. Por fim, insiro uma breve descrição. No caso, vamos colocar Sou gestor público do Ministério da Cultura. É importante destacar a realização do preenchimento das outras informações, pois além de contribuir para as políticas públicas no setor cultural de maneira mais assertiva e inclusiva, Elas serão obrigatórias para que o agente participe de editais publicados pelo Ministério da Cultura. Agora clique em Publicar e confirme clicando em OK. Parabéns! Sua conta foi criada com sucesso!